Em comemoração ao Dia da Bíblia, no segundo domingo do mês de dezembro, a Igreja Internacional da Graça de Deus do Rio de Janeiro, em parceria com a Ação Social Humanitária 100 Graus, distribuiu neste domingo cerca de 100 bíblias e 100 cestas básicas na comunidade Vila Nova Aliança, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Essa comunidade aqui é uma comunidade muito carente e aqui deve ter em média umas 2 mil crianças, são crianças que estão prestes a se envolver com o tráfico e a gente veio trazer a palavra de Deus. Depois de constatar a necessidade das famílias carentes, os voluntários da Ação Social entregaram literaturas evangélicas e bíblias às famílias. Ai, gostei, pode botar o nome, né? Que chique! Adultos e crianças participaram de um culto ao ar livre, dirigido por voluntários da Igreja da Graça e pelo cantor Leandro Marques. Qual é o segundo passo? O segundo passo é você ler a Bíblia. Ler a palavra. Então você precisa ler a palavra. Ó, você precisa ler a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é a boca de Deus falando contigo. Ah, pastor, mas eu não sei ler ainda. Você pode ouvir a palavra. Na televisão tem um show da fé, tem tantos programas, né? Porque às vezes a gente vai... Liga a televisão só para ver porcaria, né? Vamos ouvir a palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra. No final, as crianças receberam revistas Turminha da Graça, Brinquedos e Doces. E os adultos que foram contemplados com Bíblias Sagradas ganharam uma cesta do projeto Sobejar. Essas pessoas se sentem tão excluídas, né? Se sentem tão abandonadas. E Deus está dizendo hoje o contrário. Você é precioso, você é importante, você é amado. Eu levanto um povo para vir aqui, para te abraçar e trazer todo o meu amor. E hoje a comunidade está nos abrindo os braços, nos recebendo de braços abertos, porque Deus está na frente desse projeto. O objetivo do evento era dar a famílias carentes tanto o alimento físico quanto o espiritual.